O homem resolveu atacar as atendentes de um centro de saúde em São Paulo. O que que ele fez, Rafa? O que que ele fez? O quê? William, você vai... É, você já viu pela imagem, né? Dá pra ver claramente que o homem joga um animal em cima das atendentes. E não é qualquer animal não, é um animal peçonhento, que é um escorpião, William. Tudo aconteceu quando esse homem chegou na unidade de pronto atendimento, ali no postinho de saúde, buscou atendimento com essas atendentes. Disse, olha, eu acabei de ser picado por um escorpião que tá nessa caixa aqui. Ele se desentendeu ali, por um certo instante, pegou e jogou o escorpião em cima ali das atendentes. Elas ficaram, é claro, pegaram, tentaram matar aquele animal, ficaram assustadas. E logo na sequência, William Leite, ele ainda recebeu atendimento. Ele teria que ficar nessa unidade por cerca de seis horas, só que duas horas depois saiu da unidade, antes da chegada de uma viatura da Polícia Militar. É claro que o caso foi registrado, o boletim de ocorrência, que a polícia vai tentar localizar agora esse homem para que ele preste esclarecimento. Caso que vem do interior de São Paulo, de Santo Antônio do Aracanguai. William. E um negócio desse... Isso é inédito, o cara atacar com um escorpião. Não, ele foi picado, chegou lá e falou, Olha, fui picado por esse escorpião aqui. E aí teve uma discussão dele com o atendente, ele falou, Ah, então fica com o escorpião aí. E jogou o escorpião na mulher. Impressionante, você vê, o cara teve... Ele foi picado por um escorpião, ele teve a calma de capturar o escorpião vivo, porque quando ele jogou lá... Ele foi tirar da caixa e jogar lá. Sabe, na polícia a gente falava isso, derrapou na reta. Derrapou na reta. Derrapou na reta. É isso, Gazê? É isso. E esse homem literalmente tinha o escorpião no bolso. Esse aí tinha. Esse guardou, mas ele depois liberou o escorpião para os meninos. Ainda bem que ninguém ficou ferido aqui. Obrigado, Rafa.